É Jesus este pão de bondade, viremos para o mundo dar. A Diocese de Balsa divulgou a programação de celebrações da solenidade de Corpus Christis para este ano. A solenidade acontece na próxima quinta-feira, dia 8, quando os cristãos comemoram a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E é o único dia do ano em que a hóstia sagrada exposta sai em processão pelas ruas. Como manifestação pública sim, o que não impede que em qualquer outro momento, em alguns lugares, se querem fazer alguma atividade no sentido de levar o corpo de Cristo e repassar alguns lugares, podem. Mas como festa, como ocasião, é a festa do Corpus Christi. Porque na verdade esse corpo de Cristo vai pelas ruas das cidades, quando você acaba de comungar na missa e você sai para a rua, você é um ostensório. Isto é, você vai carregando Cristo, né? Cristófão, carregador de Cristo. Todos nós somos, fundamentalmente, carregadores de Cristo. Por isso, as custódias, isto é, aquilo onde se coloca a hóstia, né? É cada um de nós. Na medida em que nós comungamos e saímos pelas ruas da cidade, levamos Cristo para o nosso trabalho, levamos Cristo para o nosso divertimento, levamos Cristo para o hospital, levamos Cristo na nossa dor, na alegria. Cada um de nós, todo aquele que comunga, se torna exatamente um ostensório, isto é, carrega Cristo e vai levando a todos os lugares. A origem da solenidade de Corpus Christi remota ao século XIII. A data foi instituída pelo Papa Urbano IV em 11 de agosto de 1264, tendo sido promulgada em 1317 pelo Papa João XXII. As crises nascem exatamente na igreja, com aquela certeza de que no pão repartido, isto é meu corpo, isto é meu sangue, está a presença real de Jesus, né? No pão e no vinho. Por isso, é preciso alimentar-se dele, mas também adorá-lo. Então, Corpus Christi é uma festa que nasce na história da igreja, nasceu na França, onde se começa a dar um destaque, é um dia para podermos louvar e bendizer a Deus, porque Ele se fez pão, porque Ele se deu em corpo, em alma, divindade, sangue. Um Deus que se veio até nós e se fez como nós. Porém, fica o seu corpo para nos alimentar, no sentido de que precisamos contemplar aquele que nos salvou, adorar aquele que nos alimenta e dá vida. No Brasil, o Corpus Christi é comemorado com missas e procissões, as quais são abrilhantadas com os extensos tapetes feitos pelos fiéis, que se esmeram para ver Jesus passar. Na procissão, o padre pisa no tapete, transportando o ostensório, onde uma hóstia consagrada é colocada, chama-se o Santíssimo Sacramento, que sai em exposição para ser objeto de adoração. Utilizando flores, serragem, areia, farinhas tigidas, borra de café e materiais reciclados, As pessoas se preparam algumas meses antes para a confecção desses tapetes. As suas imagens representam principalmente os cálice, pão e vinho, pombos e a cruz. E em balsas, a programação envolve as duas paróquias da cidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Potosí, e Santo Antônio. Nós começaremos às seis da manhã na Praça do Potosí, ali na nossa cela do Perpétuo Socorro, aonde dali sairemos em procissão com o corpo de Cristo, passando pelas ruas de nossa cidade, para que esse corpo de Cristo possa realmente ir abençoando todas as ruas, pessoas, todos os lugares dessa cidade. Caminhando em procissão, fomos já à catedral, onde vamos celebrar a Santa Missa, e continuará a adoração até meio-dia, porque para não misturar com a festa de Santo Antônio, que tem que lembrar que o corpo de Deus é mais importante que Santo Antônio, né? Santo Antônio, inclusive, é o homem da adoração desse corpo de Cristo, né? Então é importante isso. Então todos são convidados a virem participar, pelas ruas onde vamos passar, podem colocar colchas, preparar tapetes, né? Porque é como ir louvando a esse Deus que passa no meio de nós, que caminha conosco, né? E nos faz recordar também dos pobres, porque esse Jesus da Eucaristia é aquele mesmo Jesus que disse Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, era estrangeiro, me acolhestes, não? O corpo de Cristo, ele nos faz olhar para o corpo do irmão, porque Jesus está em cada irmão, por isso o tema é pão em todas as mesas, não é? Pão para todos, o nosso tema do dia de Corpus, do Corpus Christi. Amém, amém. Legenda Adriana Zanotto